Oi gente, bom dia, terça-feira e hoje nós vamos conversar sobre um tema que é bem complexo, que muitas pessoas não entendem, mas eu vou fazer esse live, depois eu vou fazer outro, vou fazer vários, nós vamos falar sobre complexo de édipo. Esse termo que foi pego, emprestado do Freud, da mitologia, lá da história do édipo, que quer dizer pés inchados, o laio e a jocasta. E muitas pessoas, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, eles acabam não dando a importância devida, achando que Freud, quando pegou emprestado esse termo, o Freud não foi capaz de explicar, e vê bem, hein, o Freud que não foi capaz bem de explicar. E ali no complexo de édipo, naquela fase, nas frases pré-fálicas, pré-genitais que o Freud fala, pré-fálica não, é oral, anal e a fálica, e a fase do édipo, o declínio do édipo para instituir a lei no sujeito, e aí depois a fase da latência para finalmente entrar no processo de ser humano olhar o outro ser humano, porque essas fases iniciais são as fases que o Freud chamou de narcisismo primário, onde você tem um prazer concentrado em você, o seu prazer não é concentrado no outro. Só que a gente sabe também que transtorno de personalidade narcisista, à luz do DSM, é um outro conceito. Então, às vezes, os autores pegam o mesmo nome para explicar várias coisas. E o que é o complexo de édipo? Eu acho que você já teve a experiência de ter na sua casa um menininho de 3, 4, 5, 6 anos, que ele tem um enamoramento emocional da mãe, ele acha que a mãe é dele. E o pai tem aquele enamoramento... O Freud não explicou muito a menina, não. Quem explicou mais a menina foi o complexo de Electra, o Jung. Mas aí o Freud, ele gastou bastante tempo, porque o Freud, a teoria do Freud, ele usou o objeto dele para poder explicar a teoria. E o Freud nasce naquela família ali, onde a mãe dele tinha 22 anos, ele tinha dois meios irmãos, um casado e o outro vivia dentro da casa dele, e o pai dele tinha 40 anos. Então o Freud começou a perceber que o menino tem essa coisa transferencial para a mãe. E a mãe, quando ela não está bem resolvida também com a questão de ter um casamento onde ela se sente feliz, onde ela se sente segura, onde ela se sente amada, onde ela ama o marido, o parceiro, quem ela escolheu, ela acaba transferindo esse afeto para o filho. Então a mãe tem uma transferência de afeto para o filho. E o pai tem uma transferência de afeto para a filha. Isso quando as relações ali de homem e mulher, aquela fase genital que você coloca o desejo no outro, não foi bem atendida. E com isso, o que acontece com essa cabecinha desse menino e dessa menina, que vai criar aquela relação dentro do psiquismo dela, entendendo? Ah tá, a minha mãe então é um objeto de desejo meu e ela também corresponde. E a menina, a mesma coisa. Só que a gente tem que entender que quando o Laio é assassinado, lá na mitologia, pelo pai, quando o Laio é o pai, quando o Édipo assassina o pai, ele não sabia que o Laio era o pai dele, que ele foi prego ali no emboscado e acabou matando o pai. Mas o Freud, ele só usa o conceito do desejo que o menino tem de ficar com a mãe para poder nomear essa teoria. Essa teoria não é a Ipsilita, é a mitologia grega. Ele só usa, como ele usa também, a figura do enamoramento por si mesmo, a figura do Narciso. E eu escuto muitos psiquiatras que não entendem lá o compêndio 7 do Freud, onde ele fala das fases psicossexuais, falando que isso não existe, que o menino não é apaixonado pela mãe, que a menina não é pelo pai. Talvez até porque não leu a obra do Freud, não se debruçou na obra do Freud para entender o que realmente o Freud explicava. E eu acho que essa teoria do Freud é extremamente contemporânea. É ali no complexo de Édipo que está estabelecido vários neuroses. As neuroses atuais estão ali, que muitas vezes você não deu conta de elaborar aquela fixação que você tem no seu pai ou fixação que você tem na sua mãe. E você, ali, bebezinho, ali, eu estou falando de menininho, 3, 4, 5, 6 anos. E cabe ao pai, e cabe à mãe, com a estrutura psíquica e emocional, comportamental madura, não fazer essa ligação e fazer o corte da castração. O corte da castração é quando o menino entende. Eu estou explicando de uma forma bem simplória, é óbvio, né? Que eu não estou explicando de uma forma muito rebuscada. Primeiro que eu estou falando no story do Instagram. Segundo que eu vou postar no canal de YouTube. E para você entender isso de uma forma bem elaborada, você tem que fazer a formação em psicanálise. Dia 30, começa uma nova turma da formação teórica em psicanálise, teórica e prática. Se você estiver a nível superior, depois de fim dado o tempo, é óbvio que nós temos 30 meses iniciais para ensinar a teoria psicanalítica, mas o psicanalista não tem um tempo de se formar, porque você tem que estar estudando sempre. E a psicanálise, ao contrário da psicologia, você tem que passar por análise para poder descobrir como é que anda seu inconsciente. Você tem que tornar seu inconsciente consciente. E com isso você se habilita a depois ter os seus pacientes pilotos ou os seus analisandos para você poder ajudar eles também a encontrar o inconsciente deles, encontrar o que está dentro do inconsciente deles. Lembrando que o inconsciente é atemporal, apesar de ele ter acontecido no passado, você recalca no passado, mas ele se manifesta hoje através dos atos falhos, através de sonhos, todos os nossos sonhos são entrada real para o psiquismo, através dos chistas, através dos recalques, através dos mecanismos que vão proteger o ego de entrar em contato com o seu inconsciente, porque o ego é uma outra instância que o Freud estabeleceu, que chama teoria estrutural. Consciente é a teoria topográfica, que fala de um lugar e... Ai, gente, as pessoas param o carro, tudo doido. Depois fala de corrupção. Então vamos voltar. Então o complexo de édipo é essa teoria que fala que o enamoramento do menino pela mãe, da menina pelo pai e vice-versa, tem que ser feito corte da castração para que possa seguir em paz essas pessoas, tanto o menino quanto a menina, e ele quando crescer, ele não ficar preso na mãe, ficar buscando uma mãe para se relacionar de forma inconsciente, e a menina ficar buscando um pai para namorar de forma inconsciente. Então essa teoria psicanalítica é algo que nós precisamos entender que ela dura bastante tempo na vida do sujeito, você pode ficar fixado nessa teoria por muito tempo, você pode desenvolver várias neuroses, várias parafilias, várias perversões, em função dessa fixação sua no complexo de édipo. O complexo de édipo é ali, tem as fases pré-fálicas, que são oral, anal e fálica. Fálica é quando o menino descobre o pênis e a menina fala, gente, cortaram o meu pênis, e aí ela tem uma sensação de falta e o menino ele quer proteger, mas aí cabe o pai e a mãe fazer essa castração acontecer. O Freud fala que quando nós somos neuróticos, nós fizemos a castração bem feita, os pais fizeram, quando nós temos psicose, a castração não foi feita porque deu desejo, acontece, o ego está em contato com o mundo paralelo, tudo que tem desejo acontece. E os parafílicos, a castração é fraca. Parafílico ou as perversões sexuais. Mas esse saber é um saber muito elaborado. Eu convido você a comprar a obra do Freud, comprar o livro 7 do Freud, da Imago, e ler as fases psicosexuais do Freud, que você vai entender. Vou fazer outros vídeos falando de complexo de édipo. Por enquanto, hoje, é só isso que eu queria deixar para vocês. Ah, a gente vai ter uma aula no dia 27, onde a doutora Flávia Bessoni vai explicar de forma psicanalítica o que é o complexo de édipo, o que é função materno, o que é função paterna, essa homoparentariedade, os pais, os casamentos sendo de dois homens ou duas mulheres, o que acontece na cabeça das crianças, se acontece ou se não acontece, ou se é a mesma coisa, se é importante ser pai e mãe, ou se pode ser função paterna ou função materna. Então, essa é a teoria do complexo de édipo. Para você entender muito elaboradamente, você tem que fazer aula online com a doutora Flávia Bessoni no dia 27 de novembro. No dia 28, eu vou explicar as neuroses. Eu vou explicar, quando é feito o corte, mesmo com a angústia da castração, por que nós continuamos ainda sentindo várias neuroses. O Freud, na época dele, falou já da síndrome do pânico, só que ele não deu esse nome, ele falou de neurastenia, ele falou de neurose da angústia, e as neuroses que estão hoje em dia, em 2019, quais seriam? Então, eu vou explicar essas neuroses, eu vou falar da psicossomática, a neurose histérica, quando você converge no seu corpo as questões emocionais com doenças. E hoje nós estamos vivendo uma era que muitas pessoas estão convergidas com doença. Vou falar no dia 29, na véspera do início, da turma de psicanálise, que é presencial, psicanálise é presencial, ela acontece durante 30 meses, um sábado por mês, a turma está quase completa, que bom, eu vou falar de neuropsicanálise, será que a neurociência, ela vem para poder destruir a psicanálise, ou será que essas ciências se somam? Porque neurociências são todas as ciências atreladas ao cérebro, na época do Freud, ele começa como neurologista, só que não tinha os maquinários que nós temos hoje em 2019, muito legal, hoje a gente pode viver muito, e a gente pode descobrir sobre neuroplasticidade, neurônios, espelhos, nós vamos falar de neurogênese, hoje vai ser feito um post aqui, e lá na plataforma online, cassia rodriguesonline.com.br, sobre neuroplasticidade, você sabe o que é neuroplasticidade, você sabe o que é da plasticidade ao seu cérebro? Você sabia que o nosso cérebro, ele pode se modificar o tempo todo? Caiu por terra esse mito de cérebro, é lado esquerdo e direito, hemisfério, direita e esquerdo, isso é mito, caiu por terra que nós temos 100 bilhões de neurônios, doutora Susana Herculano, comprovou que nós temos 86 bilhões de neurônios, o Robert Lynch, quando ele cria aquele livro, doutora Susana Herculano faz um projeto, faz um artigo científico, faz uma tese e descobre, então nós temos tantas coisas novas, neurônio espelho é a base da empatia, é a base da imitação, então os cinco melhores amigos seus são exatamente igual a você, o que você acredita para a vida é igual a você, por isso que me assusta muito as pessoas que acham que Lula é inocente, se as pessoas que acham que Lula é inocente, na verdade elas são tão corruptas quanto Lula, só não tiveram oportunidade de fazer o que ele fez com o Brasil, então me assusta muito, quando aquilo que você apoia é aquilo que você é, mesmo que não pareça, isso a base é neurônio espelho, a base da empatia, e também vamos explicar sobre a neurogênese, o nascimento de novos neurônios, mesmo a gente com 50 anos, 60 anos, 70 anos, e hoje nós estamos vivendo essas doenças degenerativas, e a gente acredita que não precisa mais nascer novos neurônios, mas pode, e você saber que tudo aqui vai fazer aparecer aqui, se o seu cérebro está bem, você vai estar bem, tá bom gente, vou lá para o meu compromisso de 10 e 15, beijo no coração, se possível compartilha o meu canal, faça o meu canal ser conhecido, o nosso canal, se possível compartilha esse vídeo, tá bom, e vem fazer as aulas online comigo, dia 4 de dezembro nós temos a aula, resgatando a criança interior ferida dentro de você, e nós vamos falar, se você foi criado por pais narcisistas, você tem uma grande possibilidade de também ser um adulto narcisista, mas vem entender isso, o narcisista é aquele que não aguenta frustração, que não aguenta ser criticado, que não aguenta ser contrariado, será que você não faz parte desse povo, que acha que às vezes só seu pai e sua mãe é narcisista, e você também é narcisista, telefone para você mandar, e garantir, hoje, as 4 aulas, cada uma por 200 reais, pagando ou pelo PagSeguro em 3 vezes, ou transferência bancária, lembrando que cada aula é individual, é 350, anota aí, o DDD 27, que eu moro na segunda capital, segunda, capital em qualidade de vida do Brasil, 27, 99, 505, e o ano que eu nasci, 99, 505, 1960, todos os telefones do Instituto Cássia Rodrigues, acabam com 1960, 99, 505, 1960, e se você é do Espírito Santo, do Rio, de Minas, ou de São Paulo, vem fazer a psicanálise com a gente, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau.